E no vídeo que começa agora eu vou mostrar um dos monumentos pré-históricos mais antigos do mundo que foi construído há mais de 5 mil anos. Eu estou falando da Stonehenge. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu te conto mais sobre o monumento pré-histórico mais famoso da Inglaterra e também vou compartilhar quanto custa fazer uma visita à Stonehenge, além de te mostrar como chegar a esse monumento. O sentimento de visitar locais que você sempre viu em fotos ou livros de história é surreal. E eu aposto que Stonehenge fez parte da sua vida sendo a tela do pano de fundo do seu computador lá no início dos anos 2000. Eu visitei Stonehenge em junho de 2022 e por ser uma época em que o clima ajuda bastante, estava bastante movimentado nesse dia. Essa não foi minha primeira vez por lá, pois eu já havia visitado em dezembro de 2020. E se eu pudesse te dar um conselho, seria para visitar quando o clima está mais ameno. Em dezembro de 2020, estava bastante frio, apesar do dia estar bastante ensolarado. A chegada no centro de visitação já demonstra a importância desse monumento. Você pode comprar o seu ingresso diretamente na portaria ou comprar online. Falando em ingresso, quanto custa o ingresso para visitar a Stonehenge? O valor do ingresso gira em torno de 22 pounds por pessoa, mas alguns sites oferecem opção de ingresso para famílias, que neste exemplo seria R$ 56,60, para dois adultos e até três crianças com idade entre 5 e 17 anos. Se você mora na Inglaterra, eu sugiro você baixar o aplicativo Top Cashback, porque através desse aplicativo você pode ter um desconto comprando através do site Get Your Guide, por exemplo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para baixar o Top Cashback e garantir descontos em muitos parceiros do site. Eu comprei meu ingresso online e na chegada ao monumento eu preciso fazer a troca para o ingresso físico. Durante a troca, o agente explica que você pode fazer o caminho até o monumento de ônibus, em um trajeto de 5 minutos, ou a pé, em um trajeto de 30 minutos aproximadamente. Optei por ir de ônibus, porque, acreditem, o dia estava muito quente para caminhar, mas muita gente fez o trajeto caminhando, e aí vai ficar a seu critério. O ticket do ônibus já está incluso no seu ingresso de visitação. Trajeto de ônibus completo e já é possível avistar o monumento. Estime-se que a construção da Stonehenge tenha acontecido há mais de 5 mil anos, e desde então vem sofrendo mudanças. A Stonehenge que vemos hoje é o resultado de um processo de restauração, após 4 mil anos de destruição. Várias pedras estão caídas ou faltando, dificultando a compreensão do plano original. No site oficial do monumento, é possível encontrar um plano de como começou a construção e quais foram as etapas. A primeira grande construção em Stonehenge foi uma vala circular, por volta de 3 mil antes de Cristo. As pedras do monumento central foram trazidas para o local por volta de 2.500 antes de Cristo, e são de dois tipos, as maiores, sarsens, e as menores, bluestones. Foi erguido o monumento em formato de círculo, com as pedras maiores. Um círculo menor foi construído com bluestones, e uma construção em formato oval, utilizando bluestones também, foi construída no centro do monumento. Hoje, algumas das bluestones caíram, e outras são apenas pequenas pedras. Não é possível ir bem próximo do monumento por questão de preservação do local. Porém, existe um dia no ano em que isso é possível. O dia do solstício de verão. Solstício é um fenômeno de astronomia que ocorre duas vezes no ano, marcando o início do verão e do inverno, e está associado ao eixo de rotação da terra. Durante o solstício, o sol permanece ao máximo na linha do Equador, e por esse motivo, esses dias serão os dias mais longos ou os dias mais curtos do ano. E sabe o que é mais interessante? É que o monumento foi construído em perfeito alinhamento solsticial. Se você estiver exatamente no meio do monumento e olhar em direção à avenida, entre os dias 20 e 21 de junho, o sol nasce exatamente aliado ao monumento. E no passado, quando outras pedras ainda estavam de pé, formava-se uma espécie de corredor. Acredite-se que Stonehenge servia como um calendário solar. Eu estou editando esse vídeo coincidentemente em 20 de junho de 2022, e como o dia 20 de junho é o dia mais longo do hemisfério norte, nesse dia acontece um evento em Stonehenge para ver o pôr do sol. Nos anos de 2020 e 2021, o evento foi cancelado e foi feita uma transmissão online. Mas no ano de 2022, o evento aconteceu e várias empresas ofereceram um tour saindo de Londres, por exemplo, para ver o pôr do sol ou também para ver o nascer do sol diretamente de Stonehenge. Essas são fotos do evento dos anos anteriores e veja a quantidade de gente que participa desse evento. Durante o trajeto ao redor do monumento, temos placas informativas, como esta contando sobre o perfeito alinhamento solsticial, ou essa contando por que Stonehenge foi construída nessa área. E até essa que conta que esta área onde hoje temos Stonehenge já foi usada para enterrar pessoas entre os anos 2300 a.C. e 1600 a.C. Você sabia dessa informação? Além disso, em uma das placas estavam explicando qual é a origem das pedras que formam Stonehenge. No site oficial do monumento, tem uma explicação dizendo que as maiores pedras, conhecidas como Sarsen Stones, provavelmente são originárias de uma cidade que fica a mais ou menos 32 km do monumento. Mas a localização exata ainda é um mistério. E, em média, essas pedras pesam 25 toneladas. As pedras menores, chamadas de Bluestone, têm origem de uma cidade do sudoeste do País de Gales. E, acreditem, foram transportadas por mais de 180 milhas, quase 290 km. Essas pedras menores têm um peso entre 2 e 5 toneladas cada uma. Não deve ter sido uma tarefa fácil transportar essas pedras de tão longe, né? Este, sem dúvida, é um lugar repleto de história e de significado. Eu te aconselho a pesquisar sobre o monumento antes da sua visita, para não ter a impressão de que são somente pedras, e sim saber o que temos por trás disso. E um outro conselho que eu posso te dar é para que você se inscreva no canal para ficar sempre ligado quando um vídeo novo sair por aqui. Toda semana tem vídeo novo compartilhando dicas de viagens e sobre a vida na Europa. Mas se agora você ficou interessado em fazer uma visita a Stonehenge, você precisa saber como chegar até Stonehenge. Se você já me segue aqui, você sabe que eu moro em West Supermar, uma cidade próxima a Bristol, no sudoeste da Inglaterra. A distância entre Bristol e Stonehenge, que fica na cidade de Salisbury, é de aproximadamente 53 milhas, sendo que de carro esse trajeto dura mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Agora saindo de Londres, a distância é de aproximadamente 90 milhas, algo em torno de 145 km, e o tempo de viagem varia entre 2 horas e 2 horas e meia, dependendo do trânsito. Mas caso você queira ir de transporte público, você pode pegar um trem saindo da estação de Waterloo e descer na estação de Salisbury, e de lá pegar um ônibus para Stonehenge. E esse trajeto duraria em torno de 2 horas e 15 minutos. Mas eu preciso te dizer que viajar de trem dentro da Inglaterra não é barato. No dia em que gravei esse vídeo, o valor do trem saindo de Waterloo até Salisbury era 28 pounds, e esse era o trajeto mais barato. Então de cara já seriam 56 pounds pelo trem indo e volta, sem contar um ônibus saindo de Salisbury até Stonehenge. Pode ser que você consiga um melhor preço, pois o valor do trajeto de trem muda de acordo com a demanda. Ao contrário de viajar de trem, viajar de ônibus costuma ser mais barato. Ticket de ônibus saindo de Londres até Salisbury estava custando entre 18 e 22 pounds quando eu gravei esse vídeo. E viajar de ônibus deve ser sim considerado aqui na Inglaterra. Uma opção que pode ser mais viável seria encontrar empresas que fazem esse trajeto Londres Stonehenge de ônibus. Eu encontrei essa empresa pelo valor de 59 pounds indo e volta de ônibus, mais os ingressos já incluso. Estava com um preço muito bom se comparado com o valor do trem. Como eu já falei antes, viajar de trem na Inglaterra normalmente não é a opção mais barata. Por isso realmente sugiro você pesquisar algum tour, como esse que mencionei anteriormente, e assim você poderá aproveitar a Stonehenge gastando um pouco menos. Assim terminamos a visita, voltamos com o ônibus, e no retorno podemos ir dentro de uma loja, onde você pode encontrar diversas lembranças do seu momento na Stonehenge. E tem várias opções para todos os preços. Acessórios para árvores de Natal por 4 pounds, canecas por 24 pounds, e até camisas por 20 pounds. E depois da lojinha você também encontra uma lanchonete, caso você esteja com fome. Paguei um valor de R$ 7,70 em uma Coca-Cola, um pãozinho e um pedaço de torta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a te inspirar a visitar Stonehenge, e também que esse vídeo tenha te ajudado a planejar a sua visita. Obrigada por ter estado comigo em mais um vídeo, um beijo pra vocês e até o próximo! E aí